Na Célio Porto de Mogações Eu falo em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada Eu só penso em vaquejada, é vaquejada É meu esporte, é meu lazer Eu falo em vaquejada, mas não falo em você Todo dia, toda hora, só penso nela Olha aqui dela, eu não posso esquecer Já faz três dias que eu não duro, passou com ela Isso é o que importa, então deixa acontecer Eu amo de paixão, não vou negar Se essa é minha sina, então vou aproveitar E todo final de semana não quero saber de nada Sabe do que eu tô falando? Eu tô falando em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada Eu só penso em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada Eu só falo em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada É meu esporte, é meu lazer Eu falo em vaquejada, mas não falo em você É vaquejada, é vaquejada, eu só penso em vaquejada É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada Eu só falo em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada É meu esporte, é meu lazer Fala em vaquejada, mas não falo em você Você é vaquete e vaquejada A renda sempre trabalhando a representação do coroa da galera É todo dia, toda hora, só penso nela Olha aqui nela, eu não posso esquecer Já faz três dias que eu tô no rumo, mas sou com ela Isso é o que importa, então deixa acontecer Eu vou pôr de paixão, não vou negar Se essa é minha cena, então vou aproveitar E todo final de semana não quero saber de nada Sabendo que eu tô falando Eu tô falando em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada Eu só penso em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada Eu só falo em vaquejada, é vaquejada, é vaquejada É meu esporte, é meu lazer Eu falo em vaquejada, mas não falo em você É vaquejada, é vaquejada, eu só penso em vaquejada É vaquejada, é vaquejada, eu só falo em vaquejada É vaquejada, é vaquejada, é meu esporte, é meu lazer Eu falo em vaquejada, mas não falo em você Vocês pensaram que eu tava falando de que? Pachão do Nordeste de na vaquejada